Muito bem, meus amigos, eu já tava devendo esse vídeo há algum tempo aí pra vocês, é resposta pras perguntas aí que vocês fizeram no Twitter, né, eu tinha pedido pra vocês mandarem algumas perguntas e agora, né, é o segundo vídeo eu acho que eu tô fazendo, né, de responder perguntas no Twitter, então vocês mandaram e nós vamos responder. O Caio Patrick mandou o seguinte, Kim Kataguiri, qual a sua comida preferida? Cara, o que faz mal pra saúde que abrevia o seu tempo de vida? Eu gosto, cara, churrasco, sushi, pizza, lasanha, doce, chocolate, sorvete, eu gosto muito de sorvete, bolo com sorvete, sorvete de sorvete, tudo que causa mal, né, entope as veias e tal, eu gosto. Sim, gosta de Valorant, famoso vá vá, cara, eu joguei algumas vezes, eu gostei da mecânica do jogo, das armas e tal, mas eu não gostei muito dos poderes, assim, dos poderes meio mé, assim, aí no final eu esqueci a senha do vá vá e parei de jogar. O Jonathan Pedrosa perguntou o seguinte, por que o TJ, o Tribunal de Justiça, né, julga inconstitucional algumas leis? Qual o papel do Legislativo e do Tribunal nesse processo? Ouvi que deputados utilizam essas decisões de inconstitucionalidade para desviar a responsabilidade para outras partes, fazendo assim o voto valer a pena, entre aspas. Eu não entendi o que ele quis dizer sobre fazer o voto valer a pena, né, dos deputados utilizar essas decisões. Mas o Tribunal de Justiça, assim como qualquer juiz, pode declarar uma lei inconstitucional. Eu falo, pô, mas o dever, né, de julgar leis constitucionais ou inconstitucionais não é do Supremo? As decisões do Supremo, né, em regra, tem aquela eficácia que nós chamamos de erga hominis, contra todos. Então, quando o Supremo declara que uma lei é inconstitucional, ela basicamente para de gerar efeitos, ela para de valer para o país inteiro, para todas as ações judiciais e atos do Executivo e do Legislativo do país inteiro. O Tribunal de Justiça e os juízes podem declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. O que é declarar incidentalmente a inconstitucionalidade? É quando o Tribunal está julgando um caso, ele não julga a lei. Só quem julga leis, só quem coloca a lei no banco dos réus, por assim dizer, é o STJ e o STF. O STF pode julgar a constitucionalidade de leis. Então, está tendo um julgamento. O julgamento é sobre o quê? Ah, é uma ADI, ação direta de constitucionalidade, uma ADO, ação direta de constitucionalidade por omissão, ou uma DPF, a erguição de descumprimento de preceito fundamental, quando tem alguma cláusula pétrea sendo descumprida, ou é uma ADC, uma ação direta de constitucionalidade sobre determinada lei. Então, o Supremo está julgando a constitucionalidade daquela lei. Tribunal de Justiça, juízos no geral, o juiz no geral, ele não pode julgar a lei em si. Mas quando está julgando um caso, quem está cobrando José pela dívida que José tem com quem? O juiz pode falar, não, quem não pode cobrar essa dívida de José, porque essa dívida é uma dívida de aposta. E aí, dívida de aposta não pode ser cobrada. E aí, eu falo, não, mas tem uma lei municipal que me permite cobrar essa dívida de aposta. Aí, o juiz vai falar, não, essa lei é inconstitucional, porque nosso ordenamento jurídico, nosso código civil, não permite cobrar dívida de aposta. E aí, o José é beneficiado pela declaração de constitucionalidade incidental, ou seja, eu estava julgando uma coisa, mas incidentalmente, eu julguei outra, né, também, para contribuir com aquele caso que eu estava julgando. E aí, essa decisão tem o efeito que nós chamamos de interpartes, que é o efeito entre as partes. Aquela lei municipal, né, só vai ser inconstitucional para o meu caso, aquele juiz só vai ter declarado aquela lei inconstitucional para o meu caso de cobrança para o José. Agora, para a lei em si ser declarada inconstitucional, aí ela precisaria subir de instância, e ela em si ser julgada para gerar efeito contra todos, erga homens. Sacou? Mais ou menos? Não, acho que eu não tenho vontade de fazer cosplay, não. Eu gosto dos eventos de anime de ir na Batalha Kampawa, aí eu acho bem legal. Eu gosto de fazer cosplay, eu gosto de ver cosplay, cosplay, mas ver cosplay bem feito, né, porque é triste também ver os cosplays. E o Giovanni Maia, qual herói deveria ser deletado do Dota 2 porque o Tex, Diretide is back, vai dar 50, caralho, né, da campanha. Não, imagina, Tex é maravilhoso, muito bom, um abraço inclusive para o Itoc, que tomou um pau, meu, no Dota, e que é Tex player. O Juan mandou, Kim, estava pensando em me candidatar a algum cargo político no futuro, pois eu sou o único da minha roda de amigos e família que gosta de debater sua política. Acho que seria bom investir em uma vida política, ou eu termino minha faculdade de TI e vou para os Estados Unidos fazer dinheiro. Cara, é uma decisão muito subjetiva sua, né, e... O Onigiri, quando você tem tempo para se tirar de algum anime com a sua agenda, cara, ainda dá para dar uma encaixada, baixa o anime e dá para ver no avião, né, é uma boa estratégia. E ultimamente eu tenho acompanhado a última temporada do Shingeki no Kyojin, né, claro. O One Piece, sempre o melhor anime de todos. Sujeitinho esquecido, hein? Quem discorda tá errado. E o Jujutsu Kaisen, né, que tá saindo aí agora. O Cleitinho da Quebrada, o que acha do Comando Vermelho, deputado? Acho que é uma organização criminosa que precisa ser combatida. Se você é do Comando Vermelho, você precisa ser combatido pela lei. O Onigiri mandou outro. Em sua visão, se a União Soviética tivesse adotado o mesmo modelo de mercado da China atualmente, eles teriam conseguido sair da crise? É, se eles tivessem basicamente, né, adotado um modelo mais corporativista ali, com zonas de livre comércio, como a China tem, com certeza não teria colapsado da maneira como colapsou. A Má mandou. Qual foi sua motivação pra entrar com a política? Com quantos anos, mais ou menos, você começou a ler sobre, descobrir sua vertente ideológica, etc? É, foi com 17 anos de idade, quando eu tava no colégio técnico, estudando programação, processamento de dados e tal, já me formando. E aí comecei a me interessar por causa das aulas de história, por política, e comecei a ver uns youtubers e tal, e aí eu vi o Daniel Fraga, a lenda, o mito. E o Daniel Fraga me converteu para o libertarianismo, né, eu já comecei já com uma droga mais pesada, e dessa droga mais pesada eu fui pra mais leves, né, e aí eu me tornei um liberal. Eu comecei libertário com o Daniel Fraga, rasgando a intimação de policial que ia notificar ele de processo da Cidia Campos. A Má também perguntou, quando você confronta e expõe parlamentares, você sente medo da retaliação e até teme por sua vida, ou você já chegou no ponto de não ligar mais e dança, você tem que expor mesmo? Eu acho que eu tenho medo, mas cheguei no ponto que... O nome trocadilho, que eu não vou ler porque é um trocadilho, por que nossa malha ferroviária não se desenvolve? Mano, lembro de Guaxu Pé saindo de Campinas, tinha uma linha de trem pronta lá, mas foi abandonada, nas cidades onde eu nasci em Minas também tinha uma linha abandonada, por que caralho essas linhas foram abandonadas, mano? Cara, é... Primeiro a gente tem um problema histórico, né, do governo Kubitschek, que investiu muito em rodovia pra atrair as montadoras em detrimento do desenvolvimento em ferrovias, e a gente não teve também a mesma abertura de mercado que os Estados Unidos também tiveram. A regra nos Estados Unidos, né, e foi quando se desenvolveu a sua grande malha ferroviária, era o sistema de permissão, de autorização, ou seja, eu, iniciativa privada, manifesto o meu interesse em fazer uma ferrovia, e aí o governo me autoriza a fazer a ferrovia. Aqui não, aqui a gente adotou o modelo de concessão, ou mesmo o modelo estatal, né, ou o próprio governo fazia a ferrovia e operava a linha de trem, ou ele concedia a pedido dele, ou seja, não é eu, iniciativa privada, que digo, opa, Estado, aqui eu tenho interesse de fazer uma ferrovia e operar um sistema de ferroviária. Não, era o Estado que dizia, olha, nessa área eu tenho interesse de desenvolver uma malha ferroviária, portanto estou contratando iniciativa privada que tem interesse em fazer, que é o modelo de concessão. E aí a gente acabou nos desenvolvendo, e outra série de questões, né, questão tributária, é... a tributação em cima de tudo que envolve desenvolvendo uma malha ferroviária, a burocracia, já o lobby também, da indústria automobilística, também que não tem interesse de perder os subsídios que tem aqui no Brasil, e pra dar lugar a uma malha ferroviária, enfim. Kim, você prefere pastel de feira com caldo de cano ou coxinha com coca-cola? O Álvaro perguntou, cara, uma boa briga essa, hein? Eu gosto mais de pastel do que de coxinha, mas quando coloca coca-cola na equação da coxinha, fica um negócio, né, dá um equilibrado. Realmente, cara, essa eu vou ficar em cima do muro. Davi falou, Kim Catagiros, você já foi corno? Ah, isso todos nós somos, né, um homem sensível é um animal indefeso. Tiago Freita falou, o fim da estabilidade de servidores de cargos mais baixos não favorece a corrupção, principalmente nos municípios? Com certeza, concordo. Não acho que um faxinheiro precisa ser cargo comissionado. Não acho que uma merendeira precisa ser cargo comissionado. Não acho que um professor ou um policial tem que ser cargo comissionado. Isso nem tô falando de cargo mais baixo, né, policial e professor não é o cargo mais baixo. Ou médico, não acho que um médico tem que ser cargo comissionado. Eu acho que você precisa ter análise de desempenho, que é uma coisa que a Constituição já tem, e que a gente poderia regulamentar via lei, se o governo mandasse, mas o governo não manda, então a gente não regulamenta. E o governo preferiu mandar essa bagunça, que é a reforma administrativa, que acaba com a estabilidade, que por si só não é ruim. A estabilidade é você garantir a autonomia para o servidor público poder exercer sua função sem perseguição política. O problema é que a estabilidade virou imunidade contra a incompetência, contra a faltas e má gestão no geral. E aí você não consegue mandar embora o cara que não trabalha ou que trabalha mal. E pra isso não precisa acabar com a estabilidade, era só regulamentar a análise periódica de desempenho. Mas o governo não mandou. O Otaku Kantiano. Nossa, o Otaku Kantiano. 15, o dia tem 24 horas. Quantas horas tem à noite? Foi uma boa pergunta. Acho que você quer borar uma trix. Onigiri, de novo. Sua sanidade mental como deputado federal melhorou ou piorou desde o começo do seu mandato? Desde o começo do mandato, comecei a tomar remédio para dormir. Então, piorou. Donner Borges. Como saber quais vereadores usaram o dinheiro público para promover suas campanhas? É só ver no site do TSE. Sempre tem a transparência de cada candidato. O Wes perguntou. Quais livros recomendados para entendermos a real situação política hoje no Brasil? A situação hoje é porque livro não é para você entender a situação de hoje, né? Livro é para você entender o que foi no passado. Leva tempo para você fazer um livro e mais tempo ainda para você fazer um bom livro. Então, acho que não faz muito sentido recomendar um livro para entender a situação de hoje. Para entender a situação de hoje, eu recomendaria que você, primeiro, claro, visse os vídeos do MBL, os meus vídeos, desse uma assistida na TV Câmara e lesse todos os jornais todos os dias, que é o que eu faço. E aí, primeiro, você consegue detectar padrões em cada jornalista, pelo nome. Você vai começar a identificar estilo de escrita e tipo de matéria pelo nome do jornalista. Aí já vai entender mais ou menos qual o viés dele. Aí você vai vendo os posicionamentos dos editoriais de cada jornal. E aí você vai formulando a sua opinião própria e já sabendo quais são as tendências, né? De cada jornal, de cada jornalista. Nunca Delícia. O que você acha que poderiam fazer para a moeda brasileira não ser desvalorizada? Qual o seu plano para isso, cara? Primeiro, desenvolver a economia brasileira, né? Para a gente ter mais... Quanto mais produtos competitivos a gente tem, mais a gente exporta. Quanto mais a gente exporta, mais pessoas precisam comprar a nossa moeda para comprar nosso produto em moeda nacional. E aí a nossa moeda é valorizada. E outra coisa é não usar o Banco Central para fazer política populista, né? Como tem hoje no governo Bolsonaro. O Banco Central basicamente baixando o juro na marretada, que é o que a Dilma fez, artificialmente, o que faz com que o câmbio estoure porque a nossa moeda está artificialmente desvalorizada porque o juro está abaixo na marretada. Como você vê a importância dos partidos de esquerda? Tiago Artung. Cara, um liberal sempre precisa reconhecer ou mesmo qualquer pessoa que tenha lido Platão ou Aristóteles. Sempre precisa entender que existe a possibilidade em todos os assuntos da vida de você estar errado. Então, não só a importância de partidos de esquerda, mas de qualquer vertente. E mesmo em entretenimento, de pessoas que gostam de outras coisas do que eu gosto e de pessoas que têm outras questões políticas, é importante porque eu sempre posso estar errado. Ou eu sempre posso melhorar aquilo que eu acredito e sempre posso promover um bom debate. Então, a importância do partido de esquerda é a mesma importância de ter partidos de todas as vertentes ideológicas. Liberal, quando você vai se casar? É uma pergunta muito importante, sim. Depois dos 30 anos de idade. Vai estar muito cedo. O Pó Caleb, qual o impacto das privatizações na vida do mais pobre? Ficariam sem estudar ou sem acesso à saúde, por exemplo? Não, porque uma coisa é a iniciativa privada prestar o serviço. A outra coisa é o Estado parar de financiar esse serviço. Quando a gente fala de privatização de saúde e de educação, muitas vezes as pessoas pensam ah, eu pobre que não consegui pagar vai se lascar. Não, o sistema sueco paga pela educação dos mais pobres em escolas privadas. O sistema chileno, melhor da América Latina, também, sistema de saúde alemão. Você precisa, não tem sistema público de saúde, você precisa ter um convênio privado. E se você não tem dinheiro para pagar um convênio privado, o governo paga para você, os Estados Unidos também, um sistema privado de saúde. Claro que no modelo diferente da Alemanha, eu acho que o da Alemanha seria melhor para a gente. Podemos fazer um vídeo no futuro falando dessas diferenças. Mas também tem um sistema básico, né? O Medicare e o Medicaid, que é para financiar a saúde de pessoas mais pobres. O Alex Cabral, você como um otaku deputado pode namorar a Letícia? Laricão, ele como ser humano não faria isso. Meu Deus do céu, que discussão. Como assim como um otaku barra deputado pode namorar a Letícia? Que tipo de proibição haveria nesse sentido? Que não a do meu arbítrio. Ah, meu pai. O Alan Santos, o que você acha da possibilidade de eleição do presidente da Câmara? Eu sou contra. Acho que é muito difícil disputar com um cara que está com a caneta na mão. Por que você como um liberal não apoiou o João Moedo para presidente ao invés do Bolsonaro? Por que o João Moedo não tinha chance? E era o PT contra o Bolsonaro. Foi uma escolha pragmática. Não tinha muito o que fazer, não tinha para onde correr. Mas no primeiro turno, eu acho que agora sempre o Mbele precisa ter candidatura própria. Nem que seja para marcar a posição e fortalecer para as próximas eleições. Eu sou um dos defensores de que o Mbele tem uma candidatura própria para a presidência da República. O Shamasaki falou, como que consegue eleitores para começar na carreira política? Aí é diferente para cada político, né? Tem gente que começa no movimento estudantil, tem gente que começa no sindicato, tem gente que começa fazendo vídeo na internet, tem gente que começa fazendo manifestação. É muito diferente para cada um, né? Como eu fui direto deputado federal, porque já tinha o histórico das manifestações, dos vídeos, etc. Depende muito, né? Mas você sempre precisa ter um grupo político, né? Você precisa, no meu caso, o meu grupo político é o Mbele. Você precisa ter pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você para trabalhar no mesmo projeto que você e que te ajudam a convencer pessoas a votarem em você. e ajudam a você a fazer campanha, etc. Então você tem um grupo político. Agora, se esse grupo vai ser um grupo de amigos da faculdade, vai ser um movimento estudantil, vai ser o Grêmio, sei lá, uma associação de bairro, por exemplo, eu sou Nikkei, né? Sou esse descendente japonês. Você tem deputados que se elegem com pautas, né? Que envolvem a comunidade Nikkei. Então, é isso. Acho que acabaram as perguntas. O próximo vídeo de Respondendo Perguntas vai ser o quê? Vai ser no meu grupo do Facebook. Então, o meu link do grupo do Facebook vai estar aí, na descrição. O pessoal está sempre publicando os memes lá, fazendo bullying comigo. Mando sempre também o pessoal se lascar com frequência. Você só pode ser filho do capeta. Entra lá no grupo. Manda lá. Vou fazer um post para vocês mandarem suas perguntas. Mandei lá. Entre no nosso grupo do Facebook. E até mais. Mandei lá. Se inscreva no canal.